Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror e você está aqui no nosso desafio MPU-PRF. Roda a vinheta! Bom, meus amigos, como a gente sempre vem falando, você vai ter neste nosso desafio 40 segundinhos para realizar a questão. E logo em seguida eu já venho comentando, beleza? Procure realizar a questão realmente nesses 40 segundos. Vamos lá! Para a tela! Bom, você realizou e agora a gente vai aqui conferir. Vem comigo na tela! Esta, então, é uma questão do IFAM nível médio. Então, veja só. Seria mantida a correção gramatical do período do texto caso o trecho é que, na linha 3, eu aqui marquei para você, fosse suprimido. A banca, então, quer trabalhar com você, o valor da expressão expletiva é que ela transmite basicamente e realce. E você, ao retirar, você vai perceber. Se você excluir, você consegue ler o período e você não sente nenhum problema, nenhum truncamento sintático. Beleza? A gente vai conferir isso aqui no nosso fragmento. Vem aqui comigo, olha só. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor é que mobiliza os homens para a ação. Mobiliza os homens para a ação. Está vendo só como a gente consegue tirar e não há nenhum problema gramatical? Belezinha? Essa é a expressão expletiva ou de realce, tá ok? Então, é certa a afirmação. Veja bem, a banca, ela gosta muito de explorar essa expressão expletiva. E eu tenho outra, uma da prova da ABIN. Vem aqui comigo, provas muito próximas, inclusive, né? Então, a gente tem aqui essa prova da ABIN. A gente tem aqui o seguinte, ó. Os vocábulos E, aqui na linha 1, e Q, na linha 2, que eu marquei aqui para você, poderiam ser suprimidos sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto que constitui expressão de realce sem função sintática no período em que se inserem. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. E é esse processo de identificação de ameaças, a busca por informações e dados, que pretende detectar intenções dissimuladas assim ensinado. Vamos tirar esse E e o Q aqui. E esse processo de identificação de ameaças, a busca por informações e dados, pretende detectar intenções dissimuladas que ocultem os mais diversos interesses. Está vendo só? Então, a gente observa que a gente pode tirar, sim, essa expressão expletiva E, Q, e não vai haver nenhum problema gramatical. Um detalhe, nas duas questões, a banca fez menção apenas à correção gramatical. Veja só, a expressão expletiva, ela serve para dar realce. Então, a gente vai falar, aterrou, vai haver, então, mudança de sentido? A banca não menciona nem sentido, justamente para assegurar que você pode tirar a expressão expletiva sem qualquer problema. Um outro detalhe, a respeito de sentido. Normalmente, se ela quiser tocar nesse assunto de sentido, ela vai falar sobre ênfase. Diminui a ênfase dada no texto. Aí, sim, está correto. Belezinha? Com isso, a gente espera ter ajudado você a entender essa expressão expletiva. Gostou aqui do nosso desafio? Meus amigos, passando o mouse aqui, observando também aqui na descrição do nosso vídeo, você acessa o nosso curso de questões comentadas para MPU e PRF. Beleza? São cursos de questões comentadas em que a gente coloca para você lá um resumo teórico e, na sequência, muitas questões comentadas, tanto em PDF quanto também em videoaula. Um grande abraço para você. Ah, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, beleza? Compartilhe esse vídeo também com seus amigos nas redes sociais. Isso sempre ajuda a gente também. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.